E aí Terrakis, como com você? Tá, eu tentei fazer uma dublação aqui, mas ficou... Eu realmente não sirvo pra ser dublador Mas como o intuito do vídeo não tem nada a ver com dublação, bora logo pra o que interessa, fechou? Você já sabe, já faz 5 dias que a temporada nova do Fortnite virou e tem muita coisa nova Muitas revelações que estão surgindo pelo mapa do Fortnite Revelações que eu, Tony Cat, vou mostrar pra vocês hoje nessa partida Como cidade do Homem-Formiga, skin do Homem-Formiga no jogo, máquinas do Tony Stark, planos do Tony Stark E muita coisa extremamente louca E até agora na minha cabeça não fez muito sentido, mas eu vou tentar encaixar alguma coisa Outra coisa que eu queria lembrar pra vocês rapidinho é que como vocês já sabem Todo domingo já tem um live aqui no canal, exatamente Todo domingo eu tô chamando um convidado super especial pra fazer a live junto comigo A galera que tá assistindo a live tá deixando um feedback muito bacana e tem muita gente curtindo Se você que tá me olhando aí do outro lado da tela e não tem nada pra fazer em todos os domingos da sua vida Passa lá na live do Tony Cat que vai ser muito humilde Foi decidido o novo convidado da minha próxima live Eu só não vou revelar agora porque eu não sou estraga prazer Mas não esquece, live todo domingo às 5 horas da tarde agora, fechou? E eu tô contando com a tua participação, cola lá, pô, na moral Outra coisa que eu queria falar pra vocês é No meu Instagram acabou de bater 95 mil inscritos Exatamente, se tu não sabia dessa informação, sim Nós estamos quase chegando aos 100 mil seguidores no Instagram Então assim, eu não sei se ia pedir muito assim da minha parte Mas se tu puder me seguir lá no Instagram Falta só 5 mil pessoas pra 100 mil Eu garanto que pra vocês isso é pouca coisa, né? Então se inscreve lá pra gente bater essa grande marca de 100 mil seguidores no Instagram também Tamo junto! Ai caramba, essa gente tá ficando chata demais Espera aí, 1, 2, 3 Ó, digo o Tonicat na loja Complexa, enviado com sucesso Mentira, mano, mentira Essa skin aqui é muito linda, véi E aí, Vênix, gostou da skin? Equipa aí a skin pra gente ver Caraca, valeu, mãe, tô muito feliz, mano Olha que skin lindona, pô Gostou do presente? Gostou do presente? Gostei muito, queria muito Então tamo junto, mano, valeu, é nóis, é nóis Aí meu parceiro, se você também for comprar qualquer skin na loja Ou até mesmo um passo de batalha Não esquece de vir aqui em loja de itens Apoie o criador Escreve Tonicat letra por letra e clique em aceitar Assim você vai tá me apoiando como criador de conteúdo E eu vou ser eternamente grato por isso Um grande beijo pra quem usa o código Tonicat na loja, fechou? Agora sim, eu acho que eu tô enrolando demais E bora falar sobre as novidades dessa nova temporada do Fortnite Mano, mano, pode relaxar porque tem muita coisa agora que eu preciso falar pra vocês nessa partida E sim, realmente, desde o começo dessa temporada que faz 4 dias que resetou Nós já conseguimos sim bolar teorias Tipo, como assim? Desde o começo da temporada eu já consegui bolar teoria? Geralmente as teorias só surgiam depois quando que tava quase acabando uma temporada Que acabava aparecendo uns spoilerzinhos no mapa Só que esses spoilers acabaram decidindo vir mais cedo E sim, temos muita coisa nova pra conversar Inclusive uma delas tá lá longe em que eu já já vou mostrar pra vocês E a outra também tá lá na minha direita, lá o lonjão Mas eu preciso primeiramente limpar aqui em fontes salgadas Antes de mostrar todas essas coisas pra vocês Ah, mas Tonicat, por que tu não caiu direto no local onde a gente vai encontrar essas paradas? Tá, eu não caí no local porque eu decidi cair no meio deles, entendeu? Eu decidi cair em fontes salgadas que fica no meio de um local que eu quero mostrar pra vocês Mas primeiramente eu preciso limpar a cidade em fontes salgadas Que é o objetivo realmente dessa partida E explicar tudo pra vocês e ainda vem essa partida, né? Que é o que geralmente a gente costuma fazer Inclusive tem uma galera se matando tudo aqui na minha frente, bicho Calma lá Matei esse carinha aqui, deu boa Cara, tinha muito loot sobrando, bicho O que que é? Maluco, o cara assaltou um banco aqui, pô Pera aí, deixa eu pegar a pump aqui dele Vou pegar esse shield do outro esquenta aqui só pra gente ficar rapidinho E camus, o shield deu boa Já, já, a dupla do cara que a gente acabou de matar vai chegar Se ainda pra matar a gente também Então a gente tem que tomar cuidado Ah, hoje eu tô doido Eu que vou ruxar no cara Não tô nem aí se ele vai aparecer direto ou não E aí, amigo, tudo certo contigo, véi? Tudo certo contigo? Calma lá que o cara já tá muito meado já Pera aí, meu parça Pera aí que você não vai sair vivo, não Calma lá Tinha uma dupla aqui na minha frente até então Só que esse cara aqui que tá aqui em cima de mim Ele não esperava que eu iria ser um cara que iria matar ele, deu boa Mano, caramba, véi Eu jurei por um minuto pra você E que essa daqui seria a esquina do Pantera Negra vazada Isso é esquina do Pantera Negra que já tá no jogo Mas o que eu vi era simplesmente a gatuna E o carinha que é amiginho dele Também vai morrer, tá amiginho dele? Tudo certo contigo, véi? Ah, eu vou deixar você me matar à vontade Até porque é só mais mentira pra eu te matar É, meu parça, realmente foi mal Eu tinha que fazer isso Eu acho que agora sim a cidade foi realmente limpada com sucesso Eu vou pegar o caminhão do Zerp lá na frente Vou usar o caminhão do Zerp E depois eu vou usar o caminhão pra dirigir Até basicamente os locais que eu queria mostrar pra vocês no fim das contas Ficamos full shield, deu boa E ainda temos shield sobrando Agora sim na frente Lá no caminho que eu quero mostrar pra vocês Mano, vocês tão vendo essa região aqui do mapa? Exatamente Essa daqui é a região Encaiu o martelo do Thor Mas essa região aqui Ninguém sabe o que é o Zerp Caramba, meu combustível tá acabando Aí deu ruim, né? Calma lá, vamos de pé mesmo Que eu acho que é mais rápido Mano, a partir do momento em que eu mostrar o local pra vocês Vocês já vão, tipo, mais ou menos sacar o que é aquele local Calma lá Tem uma dupla aqui na frente Os caras tão moscandassos E eu vou chegar aqui Tá, 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 tá Já derrubei onde eu vou O amigo dele, pelo que eu vi, tava pescando em algum santo E tá aqui comigo Caramba, cara É rápido, hein, bicho É rapidão, hein, amigo Pera aí Calma, tá muito meado o cara aqui já também Deu boa Agora basta a gente... Ué? Meu parça Tá, esse cara que vacilou pra caramba também, tá Essa dupla que vacilou Agora deixa eu vir aqui rapidinho Mano, tá vendo essa casa de cachorro gigante? Tá Mas por que motivo sem uma casa de cachorro gigante? E o que que isso aqui tem a ver com a Marvel? Nada Vou dizer que não tem nada a ver com a Marvel Essa casa gigante Mais aqui que vem a parada Cês tão vendo isso aqui, ó Sim Isso aqui é um formigueiro Eu suponho que você já tenha associado a parada Mano Homem-formiga no Fortnite Tu não ouviu errado Homem-formiga no Fortnite Bom, isso aqui é mais ou menos uma micro cidade gigante Inspirada na Homem-formiga Mas eu acredito que vai ter uma cidade totalmente gigantesca Com as baradas gigantes do Homem-formiga Fechou? Era lá que tem uma fenda aqui na minha frente, ó E eu vou usar essa fenda aqui, eu não tô nem... Mas pelo menos outro lugar que eu queria mostrar pra vocês Que fica basicamente lá na frente Tá no meio da safe, exatamente É a fazenda frenética E é pra lá agora que nós estamos indo nesse exato momento Mano, desde lá de trás, como vocês viram Eu tava em pontos salgados e eu conseguia ver essas máquinas gigantes Essas máquinas gigantes estão emitindo meio que um raio Uma espécie de energia Que eu não sei de onde é que vem Mas todas essas máquinas estão espalhadas em volta de fazenda frenética Fazendo sim um círculo em fazenda frenética Ai, mas Tony Cat, o que que tem a ver, irmão? É que tá, meus amigos Aqui na minha frente, como vocês tão vendo Eu acabei de quebrar o quadro Mas o meu editor vai botar o quadro na tela que vocês verem Tem basicamente um quadro explicando o plano do Tony Stark Como o Tony Stark é um milionário Realmente brilhante E ele faz esses cálculos aqui que a gente não entende Eu não vou nem tentar entender Mas basicamente Dá pra gente tentar decifrar o objetivo dele A gente supõe que o Homem de Ferro tá tentando fazer Esses negócios que nem eles fizeram na época lá da agência Em subir um negócio no meio da agência E acabou formando uma energia Mas isso com o objetivo dessa vez De derrotar o Galactus Galactus, perdão, falei errado E assim basicamente o grande vilão dessa temporada Mas é que tal Por que motivos dessas paradas gigantescas E tá fazendo um círculo justamente em fazenda frenética Olha, como eu falei Como é o começo da temporada Não dá pra criar uma teoria De como vai ser o final da temporada 4 do Fortnite Então pra isso, velho Eu realmente preciso da ajuda de vocês Pra bolar uma teoria muito irada Muito bacana E que realmente passa sentido E eu possa trazer pra vocês aqui no canal Conforme vem as atualizações E os vazamentos dessa temporada Fechou? Então é sério, meu parceiro Vou pedir agora de coração Comenta aí embaixo Uma teoria que você fez Só com esses argumentos Que a gente acabou juntando Só nessa partida Mano, peraí que eu vou ficar intocado nessa moita Eu vou esperar algum tapado pegar o drop Pra gente meter bala no tapado Entendeu? Acho que vai ser um bom plano Como realmente o Homem-Formiga Também tem uma mente bem evoluída Ao ponto dele fazer se encolher Ficar minúsculo Ou também ficar gigantesco Ele também, pelo menos no filme Tinha uma mente extremamente brilhante Mas como vocês já sabem O vilão da vez não é totalmente o Thanos E sim, é o saldo Peraí que tem um cara aqui na minha frente Tá muito meado já Meu amigo do céu, hein Rapaz, cê tá meadado, hein Calma lá que a dupla do cara Chegou aqui do nada Deu ruim Ai, mano Os caras tão ali na frente, velho Caramba, pô Meu parça Calma lá que eu já matei um Deu boa Ai, ai, nossa Caramba, agora eu batulei Agora eu batulei muito bem Meu parceiro, cê tá aqui nessa parte de baixo, velho Ai, achei o cara Tá aqui na frente, ó Beleza Cê já perdeu muita vida agora, né, amigo Foi mal Mas eu não sei ao certo onde você está Caramba, o cara tá no meu raio Ô, amigo, cê vai ficar escondido até quando, velho Até eu estar aqui te matar É isso mesmo? Tá bom, então Já que é assim Não temos outra opção, não é mesmo? E o bom é que nós acabamos ainda no final das contas Ficando com o drop pra gente Onde é que tá o drop? Eu não sei onde foi o drop Mano, o drop tá bugado Não é possível não, pô Eu não tô vendo mais o drop, tá Deu ruim Perdemos um drop aqui à toa Como eu falei pra vocês No filme O Homem e Formiga apareceu mais pra ajudar A galera lá dos Vingadores a derrotar o Thanos Só que nós sabemos que o Thanos Nem tá existindo nessa história aqui Pelo menos no Fortnite E sim o Galactus Que tudo indica ser realmente o grande vilão da temporada Pelo menos lá no trailer Ele aparece vindo pra derrotar todo o universo do Fortnite Ou seja, com todos esses artefatos e argumentos Isso tá ficando uma loucura, velho Ai, mano, tem um cara que vacilandaça nessa parte de baixo? Caramba, velho Tá, peraí que se eu não me engano é esse cara E esse cara que tá aqui na parte de baixo Vacilandaço também Que é uma mulher Hulk Tem que tomar cuidado com ela que ela é nervosa Lembrava Calma aí Calma lá que ela já perdeu o shield dela Deu boa Ô, mulher Hulk Você vai morrer, tá, mulher Hulk Eu não quero dizer nada Mas você vai morrer de certeza, tá Ela já tá muito meada pra ser verdade E não é possível que vai aguentar muito tempo, né Ô, mulher Hulk Cadê você, velho? Uxi Tá Ela acabou de se prender na box com a gente E deu boa Vencemos essa partida aqui com sucesso Rapaz do céu Manda muito bem agora Eu consegui basicamente Falar o que eu tinha pra falar pra vocês E ainda por cima Venço essa partida aqui Solo versus duo Fechou? Então eu vou novamente lembrar pra vocês de que Se você tem alguma ideia ou teoria Com todos esses argumentos e fatos Que a gente juntou Só nessa partida Comenta aqui embaixo Pra eu próprio, Tony Cat Bolar minha própria teoria E logo em seguida Trazer um vídeo pra vocês Uma teoria que realmente faça sentido, né Então eu preciso da tua ajuda Comenta aí embaixo Uma teoria muito top Deixa o like aqui embaixo Se tu gostou do vídeo Eu peço como uma forma de retribuição Pra você deixar o like E também se inscreve no canal, velho A gente tá chegando muito perto Na marca de 500 mil inscritos Meio milhão É muita coisa Eu tô de cara Muito obrigado Do fundo do meu coração Pra todo mundo que tá Desde o início Pra todo mundo que tá chegando agora Do fundo do meu coração Eu sou muito feliz por tudo isso Que a gente tá conquistando Fechou? Agora sim Valeu, galera Tchau, tchau